Música Eu vou apresentar aí pra vocês uma aplicação que eu tenho desenvolvido já há um pouco tempo no campo de reconhecimento de faces também trabalha aí, é voltado para processamento de imagens mas utilizando técnicas matemáticas, técnicas de matemática e estatística Uma apresentação aí rápida, né? Wagner Amaral Eu sou bolsista FAPESP, um projeto da Faculdade de Medicina da USP e sou mestrando no Centro Universitário da FEI no curso de Inteligência Artificial Como o John introduziu na palestra dele e falou, né? Inteligência Artificial, ela está ali muito associada Inteligência Artificial, Machine Learning, são áreas que estão associadas ao curso de imagens O contexto do trabalho é um sistema de reconhecimento de faces aplicado ao problema de crianças desaparecidas que é um projeto da Faculdade de Medicina da USP Parece que é um tema batido, reconhecimento de faces, muita gente já fez mas a questão de crianças desaparecidas, ela tem algumas particularidades envolvendo o envelhecimento envolvendo a falta de amostras, a limitação amostral, a qualidade da amostra que também costuma ser muito ruim Os tópicos, né? Reconhecimento, classificação e a navegação de perplanos que eu vou estar passando aí Principalmente, por ser uma palestra relâmpago, eu vou focar no reconhecimento e vou mostrar alguns resultados conseguidos através do Python nesses outros tópicos As técnicas aplicadas até o momento, todas desenvolvidas utilizando o Python são o PCA, que é uma técnica de análise estatística multivariada O LBP, que é uma técnica até recente Eu não sei se a pessoa que perguntou sobre geologia ainda está aí Mas o LBP é muito utilizado em geologia E o pessoal incorporou a aplicação do LBP para processamento de imagens de face também E o MLDA, que é uma técnica de classificação de grupos É uma técnica de análise discriminante Os recursos que eu utilizei NumPy, SciPy Pew, que também foi citado pelo John Matplotlib para visualização Esse aqui eu não sei se a galera conhece o DreamPy É um shell muito bacana, bem dinâmico Que eu também achei bem produtivo Eu acabei passando sem falar Porque eu trabalho há sete anos na área de TI E há seis meses eu mexo com Python Então, em seis meses a curva de aprendizado Em relação às outras linguagens que eu utilizo Foi muito bacana Eu consegui aplicar tudo o que eu já conhecia Em outras linguagens e tudo o que eu precisava Era científica, utilizando o Python E outra ferramenta que eu estou usando Recentemente Comecei a usar recentemente É o PTVS Que é um plugin aí Que a Intel e a Microsoft liberaram Para se utilizar o Python dentro do Visual Studio Esse é um exemplo Do banco de faces Que a gente utiliza nas pesquisas da FEI Essas fotos, elas já estão São pré-processadas Estão normalizadas Passam por uma Equalização de histograma Para minimizar Efeitos de iluminação Quem tiver interesse em utilizar Quem trabalhar na área Elas estão disponíveis No site da FEI É FEI, Tio CET Que é o link do meu orientador Lá tem o banco de faces As imagens originais E tem essas imagens normalizadas No banco de faces da FEI Nós contamos com imagens frontais Expressão neutra e sorrindo Imagens Essa imagem central Ela é uma imagem que foi tirada do escuro E após a equalização Ela ficou com essa característica Com essa pigmentação Quase que caracterizando Um ruído, sal e pimenta E tem algumas poses De variação de A rotação do rosto Também Na pesquisa Nessa pesquisa Aqui nesse trabalho Eu utilizei apenas A primeira variação De esquerda e direita Mas existem mais Três variações Que podem ser Trabalhadas Aí vamos começar A falar um pouquinho Do código Que foi implementado O John falou aí Do Python Deu uma introdução Muito bacana Sobre a parte De visão computacional E o PIL Pela simplicidade Foi uma das Bibliotecas que eu utilizei Eu já utilizava O OpenCV Em C Em C Sharp Que eu tinha uma necessidade De desenvolver Uma plataforma web Para esse projeto Mas quando eu fui Para o Python Eu achei o PIL Mais simples Eu não sei Quantos aqui utilizam Mas eu destaquei Um item aqui Para falar sobre A parte do carregamento Da imagem Nesse projeto Quando eu carrego Uma imagem Utilizando essa função De Open Eu já utilizo O conversor O L Que aqui está destacado Que é Para trabalhar Apenas em escala De cinza Quando se trabalha Com reconhecimento De face Reconhecimento De imagem 90% Das pesquisas Trabalham Com escala De cinza E a outra parte É transformando Convertendo De uma imagem Do PIL Para o NumPy Para trabalhar Com Array Com essa estrutura A integração PIL OpenCV NumPy SciPy Ela funciona Muito bem E auxilia muito Torna o processo Muito produtivo Esse array Que eu criei Ele é bidimensional Nesse ponto Mas eu vou Eu vou Falar novamente Sobre ele Porque o O PCA Ele trabalha De uma forma Diferente Agora aqui O Glob Também é mais Mais uma dica Aí porque Foi muito útil No processo Como eu trabalho Com uma massa De dados Muito grande Eu tenho A minha base A minha base Classificada Ou nomeada Por letras A pose frontal É o A O sorrindo é o B O problema De iluminação É uma outra letra Que classifica Então eu uso Muito o Glob Para fazer o carregamento Das imagens em massa Eu gero ali Uma expressão Que vai me trazer Uma lista De arquivos E esses arquivos Eu atribuo A uma base De teste A uma base Que vai ser processada A anotação Do Glob Ela carrega aqui Alguns itens O asterisco Para qualquer Caractere Uma interrogação Também Qualquer caractere Só que limitado Pela quantidade E as listas De opções De caractere Agora a representação Das amostras Dentro do PCA O PCA É uma técnica Estatística Uma técnica De análise Estatística Multivariada Que ele Identifica Os eixos De maior variância Numa massa De dados O input Do PCA São variáveis São amostras E variáveis E nesse caso Das imagens Cada imagem É uma amostra E o tom de pixel São as variáveis Que são processadas Pelo PCA Para criar a matriz De input Do PCA A imagem Que é uma matriz Como o John falou Ela é transformada Numa array Unidimensional E para isso Eu utilizo O reshape Menos um Que converte a matriz Automaticamente Num array Depois eu componho O Eu Componho esses arrays Criados De cada imagem Eu componho a minha matriz De input Do PCA Aqui um exemplo Do código Que eu utilizo Eu vou Adicionando ela A uma lista E no final Eu uso novamente Uma função aqui Do numpy E converto essa lista Para uma matriz Aqui eu converti De propósito Para uma matriz Eu poderia trabalhar Com uma array Bidimensional Mas eu converti Para uma matriz Para facilitar a notação Na multiplicação De matrizes Nas operações Matemáticas Que o Dentro do numpy Matriz e arrays Têm notações Distintas E a notação Da matriz Ela fica um pouco Mais simples Um pouco mais clara Para a compreensão Na hora de ler o código Até fica É muito similar A notação Do matilado E esses algoritmos Que eu desenvolvi Em Python Que apresentaram Um bom desempenho Eu já havia desenvolvido Parte deles Pelo menos o PCA Eu desenvolvi totalmente Também em MATLAB E também em C Sharp Utilizando algumas bibliotecas Científicas Agora eu abandonei Totalmente Essas plataformas E só tocando O barco Em cima do Python Agora a parte Do processamento Da imagem Dentro do PCA Ele trabalha Com diversas funções Aqui De Funções matemáticas Que em outras Linguagens de programação Seriam um código Muito mais extenso Esse aqui é o núcleo Do processamento Do meu PCA Então aqui Em um slide Eu consigo mostrar Claramente Para vocês Todas as etapas Do PCA Eu obtenho A média A face média Das minhas matrizes Eu extraio Essa face média De todas elas Calculo a matriz De covaliância E aqui um ponto Muito Muito relevante Que Gera um Um trabalho De programação Extenso Que é a extração De autobetores E autobalores Programar isso Daí É muito Trabalhoso Em outras Plataformas Fora o Matlab Que é muito Focado na Científica Em outras Plataformas Como Java C Sharp Ou qualquer outra Linguagem Que se vai trabalhar Se você não tem Uma biblioteca Você tem que desenvolver Isso na mão E extrair Autobetor E autobalor Não é nada trivial Aqui o Python Ele oferece Uma solução Bem simples E que pode ser Aplicada com facilidade E confiança Aliás Todos esses códigos Aqui Eu fui forçado Praticamente Pelo meu orientador De mestrado A validar eles Com resultados Do Matlab Porque O meu orientador Ele ainda é muito Viciado no Matlab Ele falou Não Você valida com o Matlab Que eu acredito Nos seus resultados Hoje em dia Ele já está mais tranquilo E aceitando bem Os resultados Que o Python apresenta Bom Voltando aqui Eu extraio Os autobetores E os autobalores E o que isso representa Eles me mostram Os eixos De As dimensões De maior variância Dentro da minha massa De dados Dentro das imagens Que eu estou trabalhando Na base da FEI Como eu falei Nós temos 200 imagens 100 imagens Masculina 100 imagens Feminina São 200 sorrindo E 200 neutra E eu vou mostrar Depois a projeção Para vocês E vocês vão conseguir Identificar O que esses vetores Extraídos Pelos Alto valores Alto vetores Do PCA Conseguiram Representar Para mim Aqui eu faço Mais um Processamento Que eu Destaquei Esqueci De falar Tem uma Particularidade Do PCA Para imagens Que é a seguinte Quando eu utilizo O PCA Na área De marketing Ou então Qualquer outra Área Que eu tenha Mais amostras Do que variáveis O processamento Ocorre Normal É um processamento Convencional Eu calculo A matriz De desvio Vezes A de desvio Transposta E não tenho Nenhum problema Agora Quando eu trabalho Com imagens Eu tenho Uma quantidade De variáveis Enorme Eu trabalho Por exemplo Com imagens De 162x193 Aquelas imagens Normalizadas Então isso dá Uma quantidade De variáveis Muito grande E na hora De gerar A matriz De covaliância Ele estoura A memória Com facilidade Independente Da máquina Independente Da linguagem Que está Se utilizando É um processo Inviável Então na literatura Dessa área De processamento De imagens Com PCA Desenvolveram Uma adaptação Que você processa Inverso É a transposta Pela matriz De desvio E depois Tem um ajuste Que utiliza Essa fórmula Que eu não coloquei A fórmula matemática Mas Até para vocês Terem uma ideia A minha formação É na lista de sistemas Quando eu resolvi Entrar no mestrado De engenharia Eu fui Com basicamente A coragem Porque bagagem De cálculo Não tinha nenhuma Então eu desmontava As funções As equações matemáticas Parte por parte E a convertendo Em programação Em outras linguagens Cada parte da função Eram 10 20 linhas de código Diversos Fores E no caso Do Python Eu pego uma função Eu olho para ela E colo aqui Praticamente Eu tenho meus somatórios Tenho as raízes Isso daí fica Praticamente transparente Na hora de ler A função Aquilo que eu tenho Um paper Que eu tenho Um livro Eu represento Muito bem aqui E aqui embaixo O que acontece Os autovetores Me mostram A direção Dos eixos Que vão representar As características Que mais variam E os autovalores Eles são o tamanho Desses eixos Então eles Eles que descrevem Qual Qual é a característica Que está variando mais Aqui embaixo O que eu utilizo Eu ordeno meus autovalores Para eu poder Trabalhar com os que são Mais relevantes E eu ordeno Os meus autovetores Baseados na ordem Do autovalor Eu não sei se todo mundo Conhece essa Notação do arcsort Mas ela é Muito prática Você utiliza o int De um array Uma lista Que foi ordenada Para ordenar a outra Agora a projeção Das amostras Que é uma parte Bem interessante Da visualização O que eu fiz Eu peguei as minhas amostras Eu extraí as características Principais delas Com o PCA E o que eu vou fazer Com isso O foco principal Do PCA É você diminuir A dimensionalidade Trabalhando com 400 imagens De 300 por 300 Eu vou reduzir isso Para cada imagem Vai ser representada Por 400 características No máximo Sendo que eu posso Eliminar os eixos Irrelevantes Ou de menor valor E trabalhar Só com os principais Com as características principais E fazer um reconhecimento De faces Em cima disso Essa projeção Ela vai Pegar essa matriz Dos autovetores Que são as características Mapeadas E vou projetar A matriz de desvio Que é aquela Das faces originais Em cima dela Através do resultado Com o resultado Dessa equação Eu vou ter a projeção Das amostras originais Que é uma representação Resumida Das amostras originais E a partir desse ponto Eu posso fazer um processo De reconhecimento De faces Então com essa matriz De projeção E essa outra projeção Aqui Que é a projeção Da amostra Que está sendo Procurada Eu posso fazer Uma comparação Utilizando Alguma métrica Que eu vou apresentar Logo mais Agora aqui Para vocês terem uma ideia Essa daí Esse é um exemplo Da navegação Como eu falei Na base da FEI Nós temos Masculino e feminino Neutro e sorrindo E eu acho que Esses são os dois Principais eixos Que até intuitivamente A gente consegue Identificar na base Realizando aqui A projeção Ela Ela trata do que? De você ter uma amostra Que no caso É a amostra teste Eu vou agregar A amostra teste Características De algum dos autovetores Se eu agregar Do autovetor zero Eu vou estar pegando O eixo de maior variância E foi o que eu fiz Nessa imagem Que eu já vou explicar E esse P É o passo Que ele me permite Navegar o quanto eu quiser Dentro daquele autovetor O importante é que eu não Estrabole esse passo Porque senão eu vou sair Fora do espaço De características Que o PCA Me retornou Então aqui eu estou Utilizando Um autovetor zero Que são as características Mais relevantes Da base feia E navegando do passo Menos três A mais três Aqui é possível Identificar A variação de expressão Muito clara Eu tenho uma expressão Fechada nessa ponta E eu tenho uma expressão Sorrindo nessa E para ficar claro Aqui eu não estou navegando Em faces que estão na base Eu estou pegando A face média E estou projetando Ela naquele eixo E navegando Para um lado Ou para o outro Essa navegação Poderia ser feita Com uma imagem De fora da base Eu poderia pegar Uma imagem neutra De fora da base Projetar ela Dentro do PCA E navegar Para ambos os lados Alterando a expressão A fisionomia Dessa pessoa Que não faz parte Do conjunto de treinamento Esse estudo O foco dele É trabalhar com Um processo de envelhecimento De faces Para se utilizar Em crianças desaparecidas Eu não tenho Um resultado De envelhecimento Aqui para apresentar Para vocês Porque a base da FEI Ela tem uma variação De idade Muito pequena Por se tratar Principalmente Existem é claro Algumas imagens De professores Mas a relevância Estatística É muito pequena Porque grande parte Da base É formada por alunos Na faixa dos 20 Até os 30 anos No máximo E essa faixa É a que varia menos Na mudança De características Faciais com o tempo O ideal Para se ter Uma visualização De atribuição De rugas De qualquer outra Característica De envelhecimento Era ter uma base De crianças Até idosos E navegando Nesse eixo De idade Seria possível Visualizar claramente Essa transformação E destacando Que o objetivo Do PCA Não é ter dois Conjuntos Claros E você navegar Entre eles Você tem um conjunto Não supervisionado Ele extrai O que mais varia E te apresenta isso E também É interessante Descrever Que até Pode ser observado Aqui Que além De estar caracterizando Uma expressão Não sei se Dá para Ter essa ideia Mas Essa face aqui Ela tem características Mais masculinas Que essa face aqui Ou seja O PCA Ele não extrai Só uma característica Ele vê o que mais varia Se provavelmente A expressão Sorrindo As mulheres Deram um sorriso Mais expressivo Na captura de imagens Essa imagem aqui Ela vai estar Atrelando Características femininas E características Do sorriso Se os homens Apresentarem um sorriso Mais discreto Mais Aqueles sorrisinhos Só para tirar a foto Não querer nem participar Do processo Eles vão estar aqui As características masculinas Vão estar atreladas A expressão neutra Agora eu vou apresentar Mais alguns exemplos De outras bases Para vocês terem uma ideia Essa primeira base aqui No topo Ela é uma base Muito referenciada No processamento de imagens No reconhecimento de face É o padrão FE Do Philips É uma base muito utilizada Como comparação Entre estudos Essa base Diferente da base da FE Ela tem uma diversidade étnica Muito grande Então fica bem claro aqui Que você tem Um indivíduo Provavelmente Aparentemente Do sexo masculino Negro Numa extremidade E um indivíduo aqui Com traços mais Mais limpos Mais finos Talvez mais femininos Não dá para ter certeza E branco Um calcaseano Porque a base da FE Estatisticamente Ela tem Poucas pessoas De idade avançada E poucas pessoas negras Então Na outra amostra Não foi possível Ver essa variação De etnia Agora Por que que aqui Aliás Mais uma característica Dessa base Do Philips É que ela Ela tem 200 imagens neutras E 200 sorrindo Então por que que a da FE O sorriso Foi a mais relevante A do Philips Foi a etnia É porque eu estou trabalhando Com intensidade de pixel Então o tom de pele Ele é muito mais relevante Porque ele abrange A imagem toda Do que o sorriso Que abrange só Uma Só uma parte Só um Só metade Inferior ali Da imagem Então o sorriso Ele tem uma Uma relevância De 50% Enquanto a tonalidade Da pele Que abrange a imagem toda Ela é muito mais forte Ela vai gerar Esse eixo muito maior Nesse outro caso aqui No caso do meio É uma base A base JAF Que é De Imagens de expressão facial De mulheres japonesas Então todas são mulheres Todas são orientais Você tem O que varia Na base de faces É a expressão Então Era esperado Era esperado que O eixo Apresentasse essa variação Clara de expressão Uma expressão fechada Até o espanto E a última base aqui É uma base De crianças desaparecidas Fica também claro Que Nessa base A quantidade de ruído É muito grande Porque nas outras amostras Todas as bases Eram geradas Em ambientes controlados E essa última aqui São fotos fornecidas Por familiares Buscando crianças Que Que estão desaparecidas Nesse caso É possível visualizar Muita variação De iluminação E até variação De pose Que não tinha nas outras Porque as outras Era assim Você está no laboratório Olha para a câmera E tira foto Nesse caso aqui São fotos de festas Fotos de carteirinho escolar E outras situações semelhantes Agora um pouquinho Sobre reconhecimento Como eu falei Se vocês tem a projeção E tem a imagem de teste Todas trabalhadas em cima Dessa Dessa extração do PCA O reconhecimento Ele pode ser realizado Através de medida Euclidiana De Mahalanobis De Mahalanobis De erro médio quadrático Ou qualquer outra métrica E aqui é um exemplo Que o Python facilita muito Ele tem aí Dentro da biblioteca Do SciPy Spatial Distance Ele tem o Euclidiano Que eu utilizei Mahalanobis Que depende aqui Dessa matriz inversa Que também É um processamento Muito simples Muito prático E o erro médio quadrático Que pelo menos eu Não encontrei Se alguém conhecer Qual biblioteca do Python Tem essa fórmula Mas de qualquer forma Não encontrei O erro médio quadrático Eu desenvolvi ele E da mesma forma Ficou bem claro De se entender De se compreender De se comparar Com a equação Agora só alguns exemplos Do que eu utilizei No Matplot Lib Para visualizar os meus dados Essas são projeções Dentro do MLDA O MLDA Diferente do PCA Ele é supervisionado Você define dois grupos E ele separa esses grupos Esses são os grupos De neutro sorrindo Que permitem uma classificação Muito trivial Você pega uma imagem De fora do conjunto De treinamento Projeta ela aqui E vê a distância dela Para a média de cada grupo E isso ocorre também Com direita e esquerda E aqui um pouco menos Com iluminação Porque eu tenho muito mais Imagens tiradas Com iluminação boa Do que imagens Com iluminação ruim Para vocês terem uma ideia A taxa de classificação A taxa de acerto Num teste De nível on out É 96% Para expressão 98% para perfil E 94% para iluminação E aqui um exemplo Dessa navegação discriminante Que diferente do PCA Ela sabe Previamente Qual característica Ela vai navegar Na primeira Eu separei os dois grupos De sorrindo E neutro Então a minha projeção Ela fica mais limpa E mais evidente Na segunda Eu fiz uma projeção De direita e esquerda Ou seja Eu só coloquei imagens Que tinham uma variação Para a direita Uma variação Para a esquerda E essa média Saiu central Eu não tenho fotos Imagens frontais Nessa base E por último Não fica tão evidente Mas a questão Do problema de iluminação Como elas já tinham passado Para uma repasalização De histograma Todas ficaram Mais praticamente No mesmo padrão Para finalizar Tenho duas dicas Que foram muito úteis No processo Dos testes Que eu realizei Essa é uma dica Do Peter Norvig Que é um nome Uma referência muito forte Na inteligência artificial E que utiliza Python Que é a criação De classe anônima Para guardar Para armazenar As minhas imagens Eu precisava relacionar O array O nome da imagem E a distância dela Para outras imagens Para eu poder Utilizar isso futuramente Para eu poder A imagem X Quando eu classifico ela Quando eu reconheço ela Eu tenho que saber Qual é aquele indivíduo Então eu utilizei Essa estrutura De classe anônima E desenvolvida Pelo Norvig Que é muito útil E o acesso dela Ele fica muito Muito fácil De visualizar Eu não preciso trabalhar Com Apenas com índices A serialização Com o Pico Acredito que o Pico É mais Mais popular Entre o pessoal Que também Em vez de ficar Salvando Artivos de texto Para depois recuperar E trabalhar em cima disso Gera o meu array Salvo o meu array Com o Pico Carrego o meu array Novamente Só destacando As variáveis De leitor e escrita Conclusão Bom Alta legibilidade Que todo mundo já sabe Isso deixa eu ver Uma olhada Para quem trabalha Com Python Mas para muita gente Da área científica Que trabalha comigo Isso é o mais importante Para eles É conseguir Ler uma expressão Um artigo Ler o código fonte E ser fácil De relacionar os dois Quando você desenvolve Uma biblioteca Nesse meio É importante Que ela seja legível Para você compartilhar Com a comunidade O foco no problema Se eu tenho A biblioteca lá Pronta Com os recursos Que eu vou utilizar Eu resolvo A equação Eu me foco No problema em si E não me preocupe Com a ferramenta E o fato De ser multiplataforma Precisamente No meu caso Eu tive que desenvolver Uma solução Científica Que vai ser aplicada No sistema web E utilizada publicamente Por isso O Python Se adequou Muito bem A minha necessidade Bom É isso aí pessoal Obrigado Pessoal Nós temos tempo Para trazer Uma pergunta Alguém Não é uma pergunta Só Falou ali Que não achou O último Square Se eu não me engano Na biblioteca padrão Math Tu tem o Tu consegue Encontrar ele Eu geralmente Puxo de lá Quando eu preciso Maravilha Eu fui tentar procurar Na outra Special Distance E não encontrei ele Mas obrigado Obrigado Então vamos lá Vem falar de palmas Para o Wagner Obrigado 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 Obrigado